Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Diante de mais de 32 mil torcedores, o Glorioso não conseguiu superar o América Mineiro, ficou no 0x0. Aos 13 minutos, Lucas Fernandes cobrou falta da intermediária, e Tiquinho Soares cabeceou rente à trave. Aos 24, Lucas Fernandes bateu falta no ângulo, e Matheus Cavicchioli salvou com uma defesaça. Eduardo, de cabeça e jefinho, em jogada individual que acabou no lado de fora da rede. O Botafogo voltou para o segundo tempo tentando controlar mais a posse de bola, mas o América Mineiro se fechou bem, e as chances alvinegras escassearam. Aos 20 minutos, Eduardo tentou de peixinho após falta cobrada por Marçal, e finalizou com relativo perigo. Depois, aos 31 minutos, o Botafogo esteve mais próximo de abrir a conta. Após cobrança de lateral, a zaga tentou o corte e jefinho pegou de primeira. Mas o goleiro Matheus Cavicchioli fez uma defesa espetacular, e evitou que a rede fosse balançada. Com o relógio andando, o Glorioso tentou mais na base do abafa, mas não conseguiu fazer a torcida soltar o grito de gol. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. As são meachotas! Não esqueça de se inscrever e havensissez! Não esqueça de se inscrever e Obrigado.